E na noite do último sábado, o Conselho Tutelar atendeu uma ocorrência e apresentou aqui na Delegacia Seccional, aqui localizada na Avenida 17, de estupro vulnerável a uma criança de 5 anos. Quem vai falar mais sobre o assunto é o Conselheiro Tutelar Anderson. Conta pra gente como é que aconteceu. Boa noite. A gente foi acionado pela Polícia Militar, que uma moradora acionou e solicitou a presença do Conselho Tutelar porque tem um senhor, sua filha estava sentada na frente da residência, enquanto um senhor que estava num bar, saiu. Ela estava junto com o irmãozinho dela de 11 anos também e um outro rapaz que é maior de idade. Só que os dois se distraíram um pouquinho, alguns minutinhos, esse senhor veio, sentou ao lado dela, em frente à residência e começou a passar a mão nela, na virilha dela e nas suas partes genitais. Nesse momento, um outro menino viu, deu um grito, esse senhor saiu e foi relatado o caso pra mãe. Nem todos saíram ali atrás do senhor, mas eles têm conhecimento, já procuraram saber que o senhor frequenta o local ali e mora próximo ali até a residência deles num bairro. A Polícia Militar, fizemos a diligência ali, não conseguimos encontrar o senhor, mas foi feito o registro aqui na delegacia. E ele já é conhecido pelos mesmos policiais? Isso, parece que ele já estava preso, foi solto agora há pouco tempo e já veio tomando a instituição. A gente deixou bem claro pra mãe também, que esse tipo de pedófilos, né, ele devia estar acompanhando, já olhando essa criança há um bom tempo. Então deixamos pra ele ficar bastante esperto, pra não deixar ela sozinha ali. De momento algum, como dizem, ela não estava sozinha, ela estava acompanhada, mas foi alguns minutos de distração que ele veio fazer esse ato horrível. De momento algum, como dizem, ela estava acompanhada, mas foi um bom tempo, mas foi um bom tempo.